Oi, amores! Boa tarde, pessoal! Já é, já é de tarde aqui. Só agora eu consegui gravar, né, gente? Amanhã inteira, né, focada, né, dando aulinha pro Ricardo, né, muitas atividades, gente. Cada aula é alguma coisa pra ele fazer. Trabalhos manuais, né, fora as atividades e fora assistir os vídeos, né? Então, leva muito tempo, realmente, gente. Então, almoçamos, ele terminou as atividades, almoçamos. E, né, comecei a mexer em umas coisas aqui, né, agora é tarde e já tá no horário do lanche da tarde. E, gente, vocês sabem que eu adoro coisa salgada. Então, fazia tempo que eu não comia pão com ovo. Ai, nossa, água na boca, né? Então, comei aqui pãozinho com ovo, com as conservas. A mãe, né, a gente fez compras hoje por telefone, né? Tem um mercado aqui perto que faz entrega, né? Então, principalmente agora nessa situação de pandemia, né? Então, a mãe, né, comprou por telefone algumas coisas e comprou as conservas. E vamos comer, né, aqui agora no lanche da tarde. Então, vamos comer agora no lanche da tarde ovo frito, né, com pão, né? E as conservas, né, gente? E suco de limão. E à noite... Hummus, hummus! Ele cismou que é hummus de novo, gente. Eu falei pra ele, de novo, né? Eu já fiz várias vezes esses dias que ele pediu. Mas, não sei. Hummus mesmo, Ricardo? É. Tá bom. Tá, é, vamos fazer hummus, então, gente. Então, bora comer. Então, meu prato aqui... Gente, o Ricardo foi tão rápido enquanto eu tava aqui preparando, né? Ele já comeu o pão dele com ovo. E aqui as conservas dele, né? A mãe aqui... E suco, né, gente? Chuva da tarde, de outono. Aqui em Curitiba, gente. Chuvinha gostosa, né? Tava precisando, gente. Tá muito quente. Olha que céu bonito. Ainda bem que o Toy e a Hira, né? Já tomaram o banho de sol deles aqui. Já cedo, né, gente? O Toy, né? Correu bastante aqui na varanda. Ele adora. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? O Ricardo, né, já fez as atividades dele, já comeu. Agora ele vai curtir, brincar. Eu também vou aproveitar pra cuidar dos meus afazeres, né? Eu tenho aulas pra assistir ainda. Tenho outras coisas pra fazer aqui. E antes do jantar, né, ele vai tomar o banho dele, né? Vai jantar e vai dormir, né? E é isso, né, gente? Então eu vou finalizando por aqui. Curtindo essa chuvinha, né? Que tá muito gostosa pra refrescar. E a luz até deu uma oscilada agora, gente. Porque deu um raio. Não sei nem se... Periga até faltar luz, né? Então eu vou ter ainda que editar esse vídeo. Enfim, né, gente? Vou ficando por aqui. Quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens de vocês. Né? Vocês babando pelo Toy e pela Hira. Inclusive, teve um seguidor que mandou mensagem dizendo que o filho dele ficou apaixonado pelo Toy, né? E que ele adora essa raça, né? E, gente, essa raça é uma raça que gosta muito de criança, né? Então é ótimo pro apartamento. Não é uma raça que late muito. O Toy mesmo, ele só late pra avisar quando a ração dele tá acabando. Então a água, né? Apesar que a gente tá sempre passando e olhando. Mas ele, quando tá no finalzinho, ele não deixa limpar o prato, sabe? Ele sempre deixa um pouquinho. Daí, quando tá aquele pouquinho, ele já avisa, né? Então ele só late assim. Então se ele achar que a gente vai pra varanda, né? Que ele adora aquela varanda. Mas, assim, é uma raça muito boa mesmo. E o Toy e a Hira, né? São os xodós do Ricardo, né? Então, obrigada pelo carinho de todos, pelas mensagens. E vocês estão pedindo pra gravar, mostrar todo dia eles. Ou quase todo dia. Pra acompanhar o crescimento. E realmente é importante, porque só vê que cresce, né? Pelos vídeos, né, gente? Eu tava até olhando o vídeo do Toy, né? Quando ele chegou, gente, tão pequenininho. E quanto cresceu em tão pouco tempo, né? Então, são fases, né? Momentos que não voltam, né, gente? Então, realmente, tem que mostrar bastante, registrar bastante. Porque logo cresce, né? Então é isso, meus amores. Eu ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Amanhã eu tô de volta. Se você é novo e chegou agora, não deixe de se inscrever aqui. Ativa o sininho das notificações pra receber cada vídeo novo, né? Pra você ser notificado. Deixa seu like, compartilhe, mande sua sugestão, comentário. O que você quer ver aqui, eu vou adorar gravar pra vocês. Beijo! Tchau!